Música Enquanto essa mina vem jogando bundão 200 furadas voem na contramão Sente essa vibe na sua direção Ela é linda demais, meu Deus, que avião Viajo na minha corrente, sou cavado a testa Ela fica molhada com o calor do modesto Tando congelada, parecendo um ice pack Viro do show, jogo dentro da minha bag Fico louco, paralisado quando ela mexe esse bundão Joias pra minha beat, 40 graus, o selfie do verão Ela pra minha família conquista o mundo junto com meus irmãos Tô violando bem alto, o pique é forte, cês não me pegam Enquanto essa mina vem jogando bundão 200 furadas voem na contramão Sente essa vibe na sua direção Ela é linda demais, meu Deus, que avião Viajo na minha corrente, sou cavado a testa Vai ficar molhada com o calor do modesto Tendo congelado, parecendo um ice pack Vim a luz do show, jogo dentro da minha bag Oh, 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 oh